A busca, meditações diárias, aprendendo na escola de Cristo, 5 de abril. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Salmo 25, verso 12. Jesus abriu uma escola para a educação e preparo de seus escolhidos, e eles devem estar sempre aprendendo a praticar as lições que ele lhes dá, a fim de conhecê-lo plenamente. Os que pensam que são quase suficientemente bons e não trabalham diligentemente para a perfeição do caráter cristão, estabelecerão ídolos no coração e continuarão em hábitos pecaminosos até que o pecado não mais pareça pecaminoso. Jesus se oferece a toda alma enferma de pecado, a toda alma que luta por vencer. O Espírito Santo está fazendo intercessão por todo lutador sincero, e Cristo fará com que suas palavras sejam espírito e vida, o poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê. Mas certamente falhareis se deixardes que o diabo vos domine a mente para dirigir vossa imaginação. Deus não se deixe escardecer. Ele não aceitará um coração dividido. Reivindica a ele serviço completo de todo o coração. Ele pagou o preço do resgate, sua própria vida, por todo filho e filha de Adão. Cristo tem direito sobre toda pessoa. Muitos, porém, preferem uma vida de pecado. Alguns não irão a Jesus para que lhes dê vida. Alguns dizem ao seu convite, Eu vou, Senhor, mas não vão. Não fazem completa entrega para permanecerem só em Cristo, que é vida, paz, alegria indizível e cheio de glória. Não vos erguereis para ser sábios e fazer obra diligente para a eternidade? Buscai de todo o coração a graça de Cristo, com toda força, mente e poder. Deus vos deu o direito de apoderar-vos dele pela oração da fé. A oração do que crê é a própria essência da religião pura, o segredo do poder para todo cristão. Consagrai tempo a orar, a examinar as escrituras, a pôr o eu sob a disciplina de Jesus Cristo. Vivei em contato com o Cristo vivo, e assim que isto fizerdes, ele vos segurará firmemente com mão forte que jamais afrouxará. Pense nisso.